A polícia apreendeu hoje uma procuradora de justiça aposentada em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Em 2010, Vera Lúcia Santana Gomes foi condenada por torturar uma menina de dois anos que ela pretendia adotar. Amparada pela cuidadora e escondendo o rosto, Vera Lúcia de Santana Gomes foi levada para a cidade da polícia. Os policiais chegaram até ela depois de uma denúncia. A procuradora estava no apartamento onde mora, neste prédio em Ipanema, bairro nobre da zona sul, bem perto da praia. Segundo a polícia, a procuradora não resistiu à prisão, mas passou mal e foi atendida em um hospital antes de ser encaminhada para interrogatório. Ela estava foragida, havia dois anos e oito meses. Em maio de 2010, quatro empregadas denunciaram Vera Lúcia por maus tratos contra uma criança de dois anos. Elas gravaram as agressões. A procuradora tinha guarda provisória e pretendia adotar a menina. Na prisão, Vera Lúcia negou ter espancado a criança. Eu acho um absurdo, uma injustiça, uma loucura. Eu nunca toquei o dedo naquela criança. Mas exames comprovaram as lesões. A procuradora foi condenada a oito anos de prisão. Em 2014, a pena foi reduzida para cinco anos e meio. Um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal libertou a procuradora. Dois anos depois, a prisão foi novamente decretada. A polícia não explicou porque não procurou Vera Lúcia no apartamento dela. A polícia não explicou porque não procurou 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 porque não procurou.